Olá pessoal, vou mostrar-vos aqui a minha opinião sobre dois livros O Segredo do Meu Marido, da Leanne Moriarty e The Good Luck of Right Now, do Matthew Quick O Segredo do Meu Marido foi uma prendinha de Elisa, a miúda geek Está aqui a cartinha de amor Ela já me o tinha oferecido há alguns meses Mas eu ainda não tinha lido E como gostei bastante, inclusivamente dei 5 estrelas ao outro livro da Leanne Moriarty O Big Little Lies, vou deixar aqui o card Como gostei tanto tanto, resolvi imediatamente pegar no mesmo mês neste E esta premissa é a seguinte À semelhança do outro livro, existem aqui 3 mulheres poderosas Temos a Cecília, que é uma mulher que eu achei muito parecida com uma das personagens do outro livro É uma mulher muito poderosa, tem 3 filhas Uma vida perfeita O marido é o John Paul Eles são de classe média alta, vivem muito bem Ela trabalha também, tem revendedora da Tupperware Com muito sucesso Depois temos a Tess, que é casada com o Will E é prima da Felicity Eles 3 têm um negócio, criaram um negócio que corre muito bem A Felicity era obesa Atualmente é uma mulher muito bonita E como ela é prima da Tess Como as mães delas são gémeas Elas cresceram quase como irmãs E são convidentes uma da outra Mas vai haver ali uma situação Que vai causar, eles são muito juntos os 3 Vai causar uma ruptura Entre a Felicity, a Tess e o Will Finalmente temos a Rachel É uma senhora que já é avó Ela é viciadíssima no netinho de 3 anos E ela até à data não consegue Não consegue aceitar A sua filha foi morta há 20 anos atrás E ela não consegue ainda lidar com isso E o que é que acontece aqui? A Cecília, enquanto andava a arrumar a sua casa Descobre uma carta Que diz Para abrires após a minha morte Essa carta era do marido, John Paul E ela diz-lhe Olha, encontrei isto e tal E ele, por favor, não abras a carta E o que é que acontece? Ainda não tinha eu chegado a meio do livro E Cecília, como qualquer ser humano Tem curiosidade e abre a carta Então eu pensei assim Então, mas agora estou ao meio do livro Já sabe aqui o segredo do livro O que é que vão arranjar? Encher choriço até ao fim Nada disso Porque este livro, à semelhança do outro Não é só um livro de suspense De mistério É também um livro de camadas De personagens E é isso o que já torna Leanne Moriarty Uma autora que eu gosto bastante E o epílogo deste livro As últimas páginas Para mim Foram brutais Porquê? Lá está Não se resume só Aqui a este segredo O livro Ele explica no epílogo Várias coisas Obviamente Que eu não posso dizer Mas vou-vos dar o exemplo Eu agora saio de casa Vou pela direita A minha vida toma um rumo Vou pela esquerda A minha vida toma um rumo Completamente diferente E esse twist que ela dá Aqui no final do livro Para mim acrescentou-lhe logo Meia estrela A mais Eu vou dar-lhe Quatro estrelas Mas esta meia Seria uma quatro e meio Um quatro e meio Mas não vou dar cinco Porque é o outro livro Eu achei superior Mas gostei mesmo Gostei mesmo Vou dar-lhe quatro estrelas E quero E vou ler mais Aqui da Leanne Moriarty The Good Luck of Right Now Do Matthew Quick O Matthew Quick é o autor Do Silver Linings Playbook Que é o livro Do que deu origem ao filme Com o Bradley Cooper E a Jennifer Lawrence E foi dos primeiros livros Que eu comprei no Awesome Books Ele é lindíssimo Lindíssimo É um dos livros mais bonitos Que eu tenho E eu na altura Penso que o devo ter visto No canal da Joca E estava muito curiosa Também pela opinião dela E porque no Goodreads Quase todas as pessoas Dão quatro estrelas E eu vou então dizer-vos aqui A sinopse E vocês vão entender O que é que puxa logo Para ler este livro Temos o Bartholomew Neal É um homem de 39, 40 anos Que viveu a vida toda Com a sua mãe Ele não sabe fazer nada Nunca trabalhou E a mãe morre A senhora tinha um cancro Na cabeça E nos seus últimos tempos De vida Ela já estava demente E o que é que acontece O Bartholomew Enquanto andava a arrumar As coisas da mãe Encontra uma carta Dirigida ao Richard Gere Na gaveta da mãe Isto porquê? Porque a mãe do Bartholomew Adorava o Richard Gere Inclusivamente nos seus últimos Tempos de vida Ela já estava tão mal Que ela própria já Tratava o filho Por Richard Porque pensava Que era o Richard Gere E todo o livro São cartas Para o Richard Gere E eu disse logo Não, isto é a minha praia E eu vou ter que Comprar este livro Para além disso O livro Para além de ser Uma jornada Interior Do Bartholomew Porque ele não sabia Nada de vida E depois Após a mãe morrer Ele encontra-se sozinho Não tem ninguém Ele vai ter que Percorrer um caminho Interior Também Na sua vida Temos também Aqui o Father McNamee Que era um senhor Que abandonou Um padre Que abandonou A igreja E que Cresceu também Com o Bartholomew Porque eles eram Muito católicos Ele e a mãe E o nosso Father McNamee Decide Abandonar a igreja E vai viver Para a casa Do Bartholomew E o padre Tem um Ligeio problema De alcoolismo Porque ele bebe Whisky Como quem bebe Garrafões de água do luso Também temos aqui A Wendy Que é uma amiga Do Bartholomew É uma estudante De psicologia Mas que ela Oferece Para guiar Um bocadinho O Bartholomew Porque ele era Tipo Socially awkward Ele não tinha amigos Não estava com ninguém E ela indica-lhe Um grupo De amigos De terapia Ele lá Conhece também Outra personagem Aqui Que é o Max É um Rapaz também Que Tem um síndrome De Tourette Porque todas As frases Têm fuck Ele não consegue Dizer uma frase Sem fuck E é Obcecado Por gatos Então Isto são Personagens Todas Muito ricas Com muito humor E lá está Eu não gostei Deste livro Eu fiquei Muito triste Muito desiludida Porque eu achei Sinopse Espetacular E também Estava encantada Aqui com a capa E não gostei Deste livro E também Ah Eu esqueci De explicar Uma coisa Eu ouvi O audiobook Para rentabilizar O tempo Eu ouvi O audiobook Não tem nada A ver Com a dicção Não tem nada A ver com isso Tem a ver Com a história Eu inclusivamente Penso em dar-lhe Duas estrelas Mas não Eu vou dar-lhe Três estrelas Porque É de louvar A criatividade Do Matthew Quick Todas as cartas Que o Bartholomew Escreve É sempre As cartas Que ele faz Ao Richard Gere Ele evoca Os filmes Do Richard Gere As personagens As citações Inclusivamente Há certas alturas Que o Richard Gere Acaba Acaba por ser O anjo O anjo Da guarda E aparece Ao Bartholomew A dar-lhe força E faz isto Mas eu não Criei empatia Nenhuma Nem com o Bartholomew Nem com o Father McNamee Nem com o Max Nem com a menina Que ele se apaixona Que é a Girl Brarian Que é uma menina Que trabalha na biblioteca Não É assim É de louvar Porque todos eles Aliás Eu não disse Aliás Não está explícito Mas vocês vão Lendo o livro Vocês vão Perceber-se Que o Bartholomew Tem ali Um 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 ligeiro Asperger Com um ligeiro Autismo Pronto Ele Tem ali E é interessante Lá está a premissa De ele agora Ver como é que é a vida Sair da Da casca Da casca não Sair da Da redoma Onde vivia com a mãe Tudo é interessante Mas eu não criei Empatia nenhuma Com os personagens E foi uma pena E fiquei triste Realmente fiquei Porque eu queria gostar Deste livro E vou dar-lhe apenas Três estrelas Pronto pessoal Ficam então aqui As minhas opiniões Da Leanne Moriarty Com as quatro estrelas E o The Good Luck of Right Now Com três Se leram Digam-me alguma coisa Se tiverem Alguma questão Go ahead Tchau Tchau